É a tarraxada Hoje é baile de favela Hoje nada me erra Nós pega e bota nela Depois bota na xereca E o mano vai te devorar Menina da boca de mel Onde cê tá? Coi de boca empina e toma Coi de boca empina e toma E eu vou te informar Coi de boca empina e toma Coi de boca empina e toma E eu vou te empurrar Coi de boca empina e toma Coi de boca empina e toma E eu vou te empurrar Coi de boca empina e toma Coi de boca empina e toma E eu vou te empurrar É pra bater no paredão Hoje é baile de favela Hoje nada me erra, nós pega e bota nela Depois bota na xerê que o mano vai te devorar Menina da boca de mel, onde cê tá? Corte boca, empina e toma Corte boca, empina e toma Eu vou te empurrar Corte boca, empina e toma Corte boca, empina e toma Eu vou te empurrar Corte boca, empina e toma Corte boca, empina e toma Eu vou te empurrar Corte boca, empina e toma Corte boca, empina e toma Eu vou te empurrar Ela tá rachada, o som do povo vai Pra bater no paredeão Ela tá rachada Ela não gosta de comédia Ela gosta de bandido Quando não tá mamando Ela geme no meu ouvido Quando não tá mamando Ela geme no meu ouvido Vai mamá, vai mamá A pação da mão é baixo Mimamá, mimamá, mimamá Até a audiagem A pação da mão é baixo Mimamá, mimamá, mimamá Ela não gosta de comédia, ela gosta de bandido Quando não tá mamando, ela geme no meu ouvido Quando não tá mamando, ela geme no meu ouvido Vai mamar, vai mamar Vai passando a mão abaixo Vai mamar, vai mamar, vai mamar Até onde amanhã Vai passando a mão abaixo Vai mamar, vai mamar Até onde amanhã É outra garota estourada Sete, três, nove, nove, oito, onze Dezoito, noventa e dois Ela tá rachada Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Case com a putaria de copão na mão Só vendo elas ficarem na frente do caridão Sobe e desce Eu vou botar novinha dentro da pepeca Eu vou botar novinha dentro da pepeca Vapo, 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 dentro da tereca Dentro da tereca O meu babirejoso é mantorou Academia em baby shop Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Se existe paredão, eu vou namorar pra quê? Casei com a putaria de copão na mão Só vendo elas ficarem na frente do paredão Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Sobe e desce Sobe e desce Desce e sobe Sobe e desce Eu vou botar novinha dentro da Pepeca Eu vou botar novinha dentro da Pepeca Vapu, 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 dentro da tereca É pra bater no paredão Ela gosta de bandida e que machuca na botada Faz a posição e joga tcheca na minha cara Faz a posição e joga tcheca na minha cara Na ponta a manda tá sentada, tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só buceta É pra bater no paredão Bate no céu estourado Ela gosta de bandido e que machuca na botada Faz a posição e joga checa na minha cara Faz a posição e joga checa na minha cara Na ponta, a mão da tá sentada, tu toma sua pirocada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada De baixo pra cima é só porradão, de cima pra baixo é só bucetada Ela é um big story Ela viaja no cotuplique e coloca compressão Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Ela joga o cabelo fazendo a posição Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Na movimentação, a novinha tem o dor Dance essa praça faixa rosa Faz a jogadinha, mortando a boquinha, pus cria Dance essa praça faixa preta Faz a jogadinha, mortando a boquinha, pus cria Lance essa faz faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa faz faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Ela viaja no cotuplique, coloca compressão Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Ela joga o cabelo fazendo a posição Vai jogar o bundão, vai dar sentadão Na movimentação, a novinha tem o do Lance essa faz faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa faz faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa faz faixa rosa, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria Lance essa faz faixa preta, faz a jogadinha Mordendo a boquinha, pois cria É a Buriti Esse é o momento que elas vão ficar embrasadas Esse é o momento que elas vão jogar com a rama Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar enxada Taca 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 xereka na pique não para Taca taca xereiquinha, taca taca na me avara Taca xereka xereka shereka na pique não para Esse é o momento que elas vão ficar safadas Esse é o momento que elas vão jogar com a rava Esse é o momento pra mulher ficar safada Esse é o momento pra mulher ficar safada Taca, 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 t É a Buriti, estourada O friozinho desse, ela de papim gostou Botinha de bebidó, só pra me deixar nervoso Seu brotar na base dela, o GSCF do Se vim de papim de novo, o GSCF do Vai ser só pele na pele, nesse friozinho gostoso Vai ser só pele na pele, nesse friozinho gostoso Seu brotar na base dela, o GSCF do Se vim de papim de novo, o GSCF do Aí, 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 aí Bota, bota, bota Um friozinho desse, ela de papim gostou Botinha de bebidó, só pra me deixar nervoso Seu brotar na base dela, o GSCF do Se vim de papim de novo, o GSCF do Vai ser só pele na pele, nesse friozinho gostoso Vai ser só pele na pele, nesse friozinho gostoso Seu brotar na base dela, o GSCF do Se vim de papim de novo, o GSCF do Aí, 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 aí Bota, bota, bota Bota, bota Aí, aí, aí Bota, bota, bota Bota, bota Final de semana, é dia de treta Pro pé revoado, eu vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, eu vou convocar as gostosa Pra ficar loucona e depois tomar na chota Vem, DJ, me arrasta pra treta, pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição, tu come e mete a cara na XRE Então bota na XOTA Então bota na Xota, bota na Xota, bota na Xota Então bota na Xota, bota na Xota Vai emoção, bota pirota Final de semana, é dia de treita Vou pra revoada, vou cair na bagaceira Tá tudo liberado, vou convocar as gostosa Pra ficar loucona e depois tomar na Xota Vem DJ, me arrasta pra treta Pode fazer o que você quiser Eu fico de quatro, faço a posição Tu come minha tia K na XRE Então bota na Xota, bota na Xota, bota na Xota Então bota na Xota, bota na Xota Vai emoção, bota pirota Bota na Xota, bota na Xota Então bota na Xota, bota na Xota Vai emoção, bota pirota Vou botar na Xota, vou botar na Xota Vou botar na Xota, na Xota dessa gostosa Então bota na Xota, bota na Xota Bota na Xota, bota na Xota Então bota na Xota, bota na Xota Vai emoção, bota pirota Metodo dos seis dígitos, misturou o bebê Eu quero ouvir tá rachada, tá rachada Bailão, a novinha se amarra, o balanço é o loló Ela vai jogar a raba, tudo que eu mais quero é te dar uma botada Então posiciona pra tomar uma sarra Ele balança o loló só pra chamar minha atenção Ele com mal baseado só pra chamar minha atenção Bota na neta que vai socando com pressão Bota na xeré 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 que vai socando com pressão Time três produções e é o bães É pra bater no paredão Anselmo Cedês, o moral de São Paulo Bota na xeré que vai socando com pressão Então posiciona pra tomar uma sarra Ele balança o loló só pra chamar minha atenção Ele com mal baseado só pra chamar minha atenção Bota na neta que vai socando com pressão Bota na xeré 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 que vai socando com pressão Ela tá rachada, pra bater no paredão Ela tá rachada, brota aqui na base que tudo vai começar Tu vem por cima e pede pro colocar, vou te fuder na onda da bala Vou te fuder na onda da bala Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa, na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa, fode pra ganhar Vou te fuder na onda da bala Tá posiciona pra tomar rachada Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa, na piroca aquela É pra bater no paredão Já tá rachada e fones Tá melhor que tá tendo Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Fode bucetinha criminosa, fica aqui com a roça roça Bucetinha criminosa, pode pop ganhar Pode bucetinha criminosa, pica aqui com a roça A roça bucetinha criminosa na piroca É pra bater no paridão Burge do carvaco O Alagoa não estourado Ela tá rachada Eu voltei pra cachorrada, eu quero a revoada Que porra de compromisso, todas elas querem botada Misturando esse com bala, tá ficando alucinada Vai, tu tá excitada, então toma e coloca Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando no vento Vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vai tomar botada, vai tomar botada, vai tomar botada Posiciona o sacerdote Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim E clica automotivo Uma brava da cidade O céu no seu risco, o moral de São Paulo Eu voltei pra cachorrada, eu quero a revoada Que porra de compromisso, todas elas querem botada Misturando esse com bala, tá ficando alucinada Mas tu tá excitada, então toma e coloca Eu fico toda excitada quando vejo ele assim Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Vai tomar botada, vai tomar botada, vai tomar botada Vai tomar botada, vai tomar botada, vai tomar botada Vem, vem, vem colocando, vem colocando, colocando tudo em mim Tiago Baratino, o mais bravo de conquista Ela tá rachada Deu meia noite e eu sumi O couro tá com medo Meia noite e eu sumi O couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo Fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo Já dorme a noite e ela vai sentar com raiva Já dorme a noite e ela vai sentar na vara Vai posicionando a sua raba, só safada Vai posicionando a sua raba, só safada Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu visto o favor é de multimarcas Anselmo Cedes, o Moral de São Paulo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Meia noite eu sumi, o couro tá com medo Geral soltando fogo e eu fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo Já dorme a noite e ela vai sentar com raiva Já dorme a noite e ela vai sentar na vara Vai posicionando a sua rabo, a sua safada Vai posicionando a sua rabo, a sua safada Eu catucordo, ela gemendo Eu catucordo, ela gemendo E eu fudendo, 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 fudendo E eu fudendo, fudendo, fudendo E eu fudendo, 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 fudendo Lua Canário Vendo luxo É pra bater no caridão, é tá rachada Ela fica embasada no bailão Ela fica muito doida no bailão Com lança, com lança, vai jogando a rabeta Vou te dar cola, balão Fica de lado, toma, fica de quatro Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então meti, tão meti, tão meti, tão meti Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então meti, tão meti, tão meti, tão meti O meu barbeiro é Josué Estelar Ela fica embasada no bailão Ela fica muito doida no bailão Com lança, com lança, vai jogando a rabeta Vou te dar cola, balão Soca tudo na minha chata, soca bem devagar Então meti, tão meti, tão meti, Então meti, tão meti, tô meti Tudo na minha chata, só cabem de uma garota Então mete, 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 mete J.R. Saveiro atrevida J.R. Saveiro atrevida J.R. Saveiro atrevida J.R. Saveiro atrevida Eta rachada Paga de amiga Mas é talarica Solta em cima do macho das amigas E ainda vem com papo quem divide e multiplica Eu não sou de intriga, mas ela é talarica Talarica é o caralho quem divide e multiplica Amiga que é amiga, anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica E ama o pirama, vou ter que provar essa pica Se ama o pirama, vou ter que provar essa pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica J.R. Saveiro atrevida Mas ela é calarica Calarica é o caralho Quem divide e multiplica Amiga que é amiga Anda junta, bebe junta E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica Se ama o pirama Vou ter que provar seu pico Se ama o pirama Vou ter que provar seu pico E senta na mesma pica E senta na mesma pica E senta na mesma pica GD da mídia Uga, uga Estourou Eta rachada Não vou dar esse mole De engravidência novinha Não vou dar esse mole De engravidência novinha Tacar na chota Bazar na burroca Tocar na chota Bazar na burroca Tem problema não Vou encher de leite Vou mandar pros alemão Vou pegar uma barra Não vou agarrar de seco Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Abre a boquinha Bruno pancada Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha Toma, toma na chequinha vai Toma, toma na chequinha vai Toma, toma na chequinha vai Toma na chequinha vai Toma, toma na chequinha 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 Abre a boquinha Ela tá rachada Ela tá ficando louca, tirando a roupa Sentando pro pai, ficando confusa Desço a boca, não quero ouvir, te amo Só puse o som e vem jogar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar na sua tcheca, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Ela tá ficando louca, tirando a roupa Sentando pro pai, ficando confusa Desço a boca, não quero ouvir, te amo Só puse o som e vem jogar Vou botar, vou botar, vou botar, vou botar Vou botar na sua tcheca, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Eu vou botar, vou botar, vou botar pra machucar Tamo junto, vitinho E do iPhone, cana, bi Vai, 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 vai Tchau, 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 tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Amigo Jesus, Amigo Jesus, Tchau, tchau.